E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o vaqueiro aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder, hoje eu quero você, vem me satisfazer do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vaco, vaco, vaco E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o vaqueiro aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder, hoje eu quero você, vem me satisfazer do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vaco, vaco Eu conheci uma novinha, tô na casa de praia E todo mundo louco de cachaça, loucura e farra sem censura Ela disse qual seu nome, eu disse prazer o meu nome é Tome E eu conheci uma novinha, tô na casa de praia E todo mundo louco de cachaça, loucura e farra sem censura Ela disse qual seu nome, eu disse prazer o meu nome é Tome Então Tome, 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 o paredão tocando e a gente no Tome Tome, 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 o paredão tocando e a gente no Tome Eu conheci uma novinha, tô na casa de praia E todo mundo louco de cachaça, loucura e farra sem censura Ela disse qual seu nome, eu disse prazer o meu nome é Tome Então Tome, 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 o paredão tocando e a gente no Tome Tome, 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 o paredão tocando e a gente no Tome Tome, 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 o paredão tocando e a gente no Tome Tome, 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 o paredão tocando e a gente no Tome R.S.B. Teclas, chama na moto, bebê Campo Leal, bem no melhor de geral Paredinha CL, a melhor É pra balançar A paixona nos corações Seca-lhe o brininho No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui um que terminou e quem foi largado na espera E eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trocou o catálogo eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava E o ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro por nenhum, eu implorei pra voltar Não me manda embora, estou preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta É show, bebê Seca-lhe o brininho, bora pra aquele estilizado Rai, é misto No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado na espera E eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto, tanto por que ela tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava E o ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro por nenhum, eu implorei pra voltar Não me manda embora, estou preso na sua vida Era só liberdade provisória E eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro por nenhum, eu implorei pra voltar Não me manda embora, estou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta, bebê Chamamos o Wiggy na pegada É pá, é prancha, é show, bebê Vem mais um apaixonando os corações A pegada mais estilizada de Alagoas Bora vai aquele estilizado Seca ali ao ver o bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudades for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudades for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Olha o swing nu Apaixonando os corações Proacional 2020 E vem mais outro Apaixonando os corações Se a Calhobina agora vai querer estilizado Daquele jeitinho Botando sem tirar de dentro Mas com todo carinho Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou balendo seu cuspe no chão Sentado em voltas antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Oh, nem vá Oh, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Oh, nem vá Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou balendo seu cuspe no chão Sentado em voltas antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Oh, nem vá Oh, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Oh, nem vá Oh, nem vá Grupo Leobinho O grupo de vaqueiro mais trezado de Alagoas Parei de ser Pode ir Eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Eu já nem tô mais fechando a porta E a saudade vai encaixar Numa mesa de um bar Bebendo pra me esquecer E quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara Na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara Eu já nem tô mais fechando a porta Eu já nem tô mais fechando a porta E a saudade vai encaixar Em uma mesa de um bar Bebendo pra me esquecer Eu já nem tô mais fechando a porta E quando a música tocar E quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara Na balada Eu já nem tô mais fechando a porta Eu já nem tô mais fechando a porta E caprichada, hoje eu tô daquele jeito do que tô Não quero mais saber dessa mulher Bota mais uma pros parceiros, já chegou E bota mais uma, bota mais uma Cachaça e limão, essa é a minha cura Bota mais uma, bota mais uma Cachaça e limão, essa é a minha cura Olha que bota, bota, bota Bota mais uma, cachaça e limão, essa é a minha cura Bota mais uma, bota mais uma Cachaça e limão, essa é a minha cura Joga pra cabeça, bebê Se é borão aquele utilizado, é show papá Eu vou beber naquele velho bar Pra esquecer aquele velho amor Tá tudo certo, tá tudo preparado Os meus amigos também me acompanhou Coloque aí uma dose caprichada Hoje eu tô daquele jeito do que tô Não quero mais saber dessa mulher Bota mais uma pros parceiros, já chegou E bota mais uma, bota mais uma Cachaça e limão, essa é a minha cura Bota mais uma, bota mais uma Cachaça e limão, essa é a minha cura Bota mais uma, cachaça e limão, essa é a minha cura Bota mais uma, bota mais uma Cachaça e limão, essa é a minha cura Eita papai, essa é a cura de todo aquele apaixonado É cachaça e limão, essa é a minha cura Comercial Alexandre, o comercial patrocinou o vaqueiro Grupo de Alvino, os vaqueiros mais diferentes, utilizados de Alagoas É show, bebê Essa é mais uma da casa, composição do vaqueiro É show, papai Chegou o fim de semana, eu vou, eu vou tomar uma gelada Hoje eu vou fazer amor, é putaria dia e noite sem parar Caio e Alvino, bota pra adorar E quando eu chego as novinha enlouquece A galera obedece, todo mundo quer mais É cachaçada, é putaria e dinheiro Eu sou o chefe do puteiro, tem que respeitar o pai Elas se chegam querendo mais Fazer amor, bebedeira sem parar Elas se chegam querendo mais Fazer amor, bebedeira sem parar Eu sou o chefe, eu sou o chefe, eu sou o chefe do puteiro Vamos fazer amor, vamos gastar dinheiro Eu sou o chefe, eu sou o chefe, eu sou o chefe do puteiro Vamos fazer amor, vamos gastar dinheiro Chega o fim de semana, eu vou, eu vou Tomar uma gelada, hoje eu vou fazer amor É putaria, dia e noite sem parar Caiu lia ao bim, não volta pra adorar E quando eu chego as novinha enlouquece A galera obedece, todo mundo quer mais É cachaçada, é putaria e dinheiro Eu sou o chefe do puteiro, tem que respeitar o pai Elas se chegam querendo mais Fazer amor, bebedeira sem parar Elas se chegam querendo mais Fazer amor, bebedeira sem parar Eu sou o chefe, eu sou o chefe, eu sou o chefe do puteiro Vamos fazer amor, vamos gastar dinheiro Eu sou o chefe, eu sou o chefe, eu sou o chefe do puteiro Vamos fazer amor, vamos gastar dinheiro É show papai, repertório mais atualizado do Brasil Joga pras cabeças bebê, AM Produções Rola lá, eu sou barculino menino É isso, Aldo Produções Na cama ela consegue o que quer, me usa ainda no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo que eu queria Eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Seca ali ó, vira o bebê Vaqueiro mais utilizado de Alagoas Chama no swing, vem na pegada Repá, reprancha, é show papai Da cama ela consegue o que quer Me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece E a história se repete Não vou negar, é tudo que eu queria Eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? É pra balançar! Ela é safada, eu sou safada e meio Eita, é sede, meu amigo Carlos André Daquele abraço do vaqueiro Tamo junto Joga pra cabeça, bebê Ela chegou e falou Tô com os lábios ressecados E afim de dançar colada Eu tô, que tô Respondei assim pra ela Vou matar o seu desejo Dançando e tacando beijo Ela chegou e falou Tô com os lábios ressecados E afim de dançar colada Eu tô, que tô Respondei assim pra ela Vou matar o seu desejo Dançando e tacando beijo Agarrei na cintura dela, ela colou em mim Trocando beijo molhado, dançando agarrado A noite toda assim E o forró pegou fogo, beijo vai e beijo vem Nessa forró beijando coisa melhor não tem Chama na bota pra lá, chama na bota pra cá Beijo vai e beijo vem, sem se apegar E o forró pegou fogo, beijo vai e beijo vem Nessa forró beijando coisa melhor não tem Chama na bota pra lá, chama na bota pra cá Beijo vai e beijo vem, sem se apegar Ela chegou e falou, tô com os lábios ressecado Afim de dançar colado, eu tô o que tô Respondei assim pra ela, vou matar o seu desejo Dançando e tacando beijo Ela chegou e falou, tô com os lábios ressecado Afim de dançar colado, eu tô o que tô Respondei assim pra ela, vou matar o seu desejo Dançando e tacando beijo Agarrei na cintura dela, ela colou em mim Trocando beijo molhado, dançando agarrado A noite tudo assim E o forró pegou fogo, beijo vai e beijo vem Dançar forró beijando coisa melhor não tem Chama na bota pra lá, chama na bota pra cá Beijo vai e beijo vem, sem se apegar E o forró pegou fogo, beijo vai e beijo vem Dançar forró beijando coisa melhor não tem Chama na bota pra lá, chama na bota pra cá Beijo vai e beijo vem, sem se apegar Alô, que designer? Com moral, é show, bebê Grupo Leo Beno, grupo dos Aquino, mais estilizado de Alagoas Se cavalo não sobe em elevador Eu vou voltar pra meu interior Não vou trocar o meu cavalo por dias de amor Alô, Clécio, Sucesso, Laço de O Cê é banda, maquina estilizado, é show, bebê E tava tudo dando certo, entre eu e ela E já tava marcado até o nosso casamento Eu muito feliz e ela toda animada Saímos de maldadas à procura de um apartamento Eu já tinha aceitado morar na capital com ela Mas quando ela me proibiu de eu trazer o meu cavalo pra viver com eu e ela E tudo desandou quando ela me falou Cavalo aqui não sobe em elevador Se cavalo não sobe em elevador Eu vou voltar pra meu interior Não vou trocar o meu cavalo por dias de amor Se cavalo não sobe em elevador Se cavalo não sobe em elevador E já tava marcado até o nosso casamento Eu muito feliz e ela toda animada Eu muito feliz e ela toda animada Se cavalo não sobe em elevador Se cavalo não sobe em elevador Se cavalo não sobe em elevador Eu vou voltar pra meu interior Não vou trocar o meu cavalo por dias de amor Se cavalo não sobe em elevador Eu vou voltar pra meu interior Não vou trocar o meu cavalo por dias de amor Alô, censeiro Leavino Aquele abraço do vaqueiro Grupo Leavino Os vaqueiros mais diferentes Mais utilizados de Amagoas Alô, turma Vamos junto, meu comandante Alô, chão e vaqueiro Meu compositor vai diferente Aquele abraço Esse é editor, viu? Mesmo você estando longe Eu não consigo te esquecer Eu não sei porquê Ignora e não liga pra meus sentimentos Sai da minha vida a todo momento Então me diz porquê Não me deixa de uma vez nessa solidão E vai viver a vida sem me dar razão Eu não aceito, não Não tem jeito, não Você saiu da minha vida sem explicação Você saiu da minha vida sem explicação E você vai chorar quando sair da minha vida E a tal da recaída te acompanha E você vai lembrar quando bater o desespero Vai se olhar no espelho e vai me procurar E você vai chorar quando sair da minha vida A tal da recaída te acompanha E você vai lembrar quando bater o desespero Vai se olhar no espelho e vai me procurar, bebê Ignora e não liga pra meus sentimentos Sai da minha vida a todo momento Então me diz porquê Não me deixa de uma vez nessa solidão E vai viver a vida sem me dar razão Eu não aceito, não Não tem jeito, não Você saiu da minha vida sem explicação Você saiu da minha vida sem explicação E você vai chorar quando sair da minha vida E a tal da recaída te acompanha E você vai lembrar quando bater o desespero Vai se olhar no espelho e vai me procurar E você vai chorar quando sair da minha vida E a tal da recaída te acompanha E você vai lembrar quando bater o desespero Vai se olhar no espelho e vai me procurar Apaixonando os corações Serve aquele estilizado, bebê Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já te liguei várias vezes mas não me atende Eu tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão Eu sou desse piseiro pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Vou voltar a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Vou voltar a beber senão eu volto a beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já te liguei várias vezes mas não me atende Eu tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão Eu sou desse piseiro pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Vou voltar a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Vou voltar a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Vou voltar a beber senão eu volto a beber Paredinha Série Veres Autoproduções Música Música